Olá, olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Essa questão é interessantíssima, né, cara? É um semicírculo. Desse semicírculo eu tenho esse pedaço que vale 10, esse pedaço que vale X. Daqui saiu um segmento de reta que vai tocar lá na circunferência formando um ângulo de 90 com outro segmento, uma outra corda dessa semicircunferência, que vale 21, que vale 16. Ele quer saber quanto mede X. Antes da gente resolver, eu quero te pedir para você dar aquele like maneiro para você se inscrever no canal. Não se esquece de acionar esse sininho. Ah, faça comentários, cara. Fala o que você achou da questão. Achou a questão legal? Achou que não gostei da questão? Essa questão eu já vi. Eu já vi em algum livro. Nunca consegui resolver. Já resolvi. Antes de você fazer, eu resolvi. Resolvi de outra maneira. Faça comentários para que esse vídeo possa tomar um impulsionamento e espalhar matemática de qualidade por todo esse Brasil. A gente agradece, mas sim, de coração. É muito bom ter você por aqui. Vamos nessa. Querido, quando a gente resolve questões como essa, a intenção aqui da gente, claro, lógico, 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 é a gente, sei lá, procurar triângulos retângulos que satisfaçam as necessidades da gente, né, cara? Que a gente possa resolver. Se você ainda não se tocou nisso, quando você traça isso aqui, ó, vou fazer bem pontilhadinho aqui, tá vendo? Aqui. Isso é o raio da semicircunferência. Isso aqui também é o raio da semicircunferência. E, lógico, por serem os raios, né, esse lado tem a mesma medida desse. Logo, esse triângulo é um triângulo isóscere. Certo? Bem, beleza. Se esse triângulo é um triângulo isóscere, quando você traça a altura desse triângulo isóscere, ele vai tocar no ponto médio e vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é o que acontece no triângulo isóscere, né? Ele vai traçar aqui, ó, vem pra cá. Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, porque eu tô traçando a altura, e ele vai tocar no ponto médio. Ou seja, vai ficar 8 pra cá e 8 pra cá. Show de bola. Só que esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Essa figura aqui, ó, virou um trapézio, sabe? Tá vendo essa figura aqui? Ela virou um trapézio, né? É, o pior é que é um trapézio mesmo. Ela virou um trapézio, sabe? Trapézio retângulo, inclusive. Então, como esse pedaço vale 8, olha só, eu vou pegar minha régua pra te mostrar, ó. Vou vir com ele paralelo aqui, ó. Paralelo aqui, sabe? Quando eu faço isso aqui, esse pedaço aqui também tem que valer 8, né? E esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Esse triângulo aqui, eu acho que você conhece, hein? Como é que é o nome desse triângulo? Ih, Cristiano, esse é o triângulo 3, 4, 5, só que multiplicado por 2. Mas, pô, eu não ia lembrar disso. Não ia, não? Então, não tem problema, não. Sabe o que você faz? Chama isso aqui de Y, tá bom? E joga no Teorema de Pitágoras aqui, ó. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais Y ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais Y ao quadrado. Tô jogando no Teorema de Pitágoras, simplesmente, né? O que eu resolvo de questão aqui nesse canal, falando de Teorema de Pitágoras, cara, é muita coisa, cara, a tampa da caneta. 10 ao quadrado aqui vai dar 100. Show. 8 ao quadrado é 64. Muito bem. E ainda tem o Y ao quadrado que eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Se eu pego esse 64 e passo por outro lado... Deixa eu pegar a caneta aqui no chão. Eita, que acolando eu, hein? Vamos lá. Eu pego esse 64 e passo por lado de cá, vai ficar 100 menos 64. 100 menos 64 vai dar 36. Se Y ao quadrado é igual a 36, qual é o valor de Y? Pô, Chama. O número que eu ia levar ao quadrado para dar 36 é o 6. Então, tá aí. Eu já achou o valor de Y. Y tá valendo 6. Então, esse pedacinho aqui, queridos, olha, que vai daqui até aqui, tá valendo 6. A gente acabou de descobrir. Só que... Só que... Esse pedaço aqui, ó, é 21, né? Tá vendo? Aqui, ó, daqui até aqui valendo 21. Se esse pedaço todo vale 21 e esse vale 6, esse pedaço que vai daqui até aqui tem que valer 15, ó. Eu vou até colocar da mesma cor, tá? Ó. Ó, tá, aqui, ó. Esse pedaço aqui tá valendo 15, pô. Não é? É, pô, pior que é. Esse pedaço aí tá valendo 15. Por quê? De novo. Se tudo isso tá valendo 21, como diz na questão, encontramos esse pedaço valendo 6, daqui até aqui, 6 pra chegar, 21 faltam 15, né? Agora, vê comigo, ó. Tá vendo? Isso aqui é o raio, que é 10 mais X. Isso aqui é o raio. Quando você vir pra cá, isso daqui também é 10 mais X, sabe? Esse pedaço aqui, ó, também é 10 mais X. Sabe? Ó, isso aqui é 10 mais X. Isso aqui também é 10 mais X. Esse pedaço é 10 mais X. Esse aqui também é 10 mais X, ó. Tá vendo? Porque isso aqui é o raio. O raio da circunferência. Deixa eu tentar melhorar com o meu compasso aqui, meio que enjambrado, meu compasso meio que... grosseiro aqui, ó. Isso daqui é o raio, que vale 10 mais X. Tá vendo isso aqui? Se isso aqui vale 10 mais X, ó, opa, esse pedaço daqui até aqui também tem que valer 10 mais X. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa tá valendo 10 mais X e esses catetos valem 8 e 15. Pô, brincou, né? Sério, brincou, pô. Brincou. Agora é só jogar o que a gente fez aqui e a gente vai fazer de novo. A gente vai jogar de novo no teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, 10 mais X ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 15 e 8. 15 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Nem faz quadrado do primeiro, duas vezes, não faz isso. Não vai valer a pena, quer ver? 10 mais X ao quadrado, deixa eu botar aqui. 15 ao quadrado é 225. Deixa eu botar aqui, ó. 15 ao quadrado é 225. 8 ao quadrado é 64. 225 mais 64 dá 289. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 289? É o 17. Logo, por ser positivo ali, o X é um número positivo, 10 mais X vai ser igual a 17. Haja vista que o 289 é o mesmo que 17 ao quadrado. Se 10 mais X é igual a 17, qual é o número que eu somo ao 10 para dar 17? 7. Pô, questão linda, né, cara? Questão maneiríssima, uma questão com cara de overmap. A galera que gosta de overmap, tem muita galera que gosta de overmap. Quando eu lanço vídeo de overmap aqui, bomba. A galera que gosta de overmap, isso aqui é uma questão com cara de overmap. Uma questão muito bonitinha, uma questão muito legal. Bom, fica aí. Tira aí o print do quadro para você depois dar uma olhada nessa questão para ver se você conseguiu fazer e tal. Consegue fazer depois, logicamente. Eu sei que você gosta de depois tentar fazer. Não esqueça de fazer comentários, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça também de se inscrever no canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.